Salmo 92, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O tema principal é o governo soberano de Deus, conforme diz o versículo 8, versículo central deste Salmo. Proclama que Deus é o Altíssimo, que está nos céus e exaltado para sempre. A designação Jeová, Senhor, o nome de Deus na aliança é usado sete vezes. Elion, Altíssimo, aparece no versículo 1 e Elohim no versículo 13. O subscrito associa este Salmo ao culto de sábado no santuário. Durante a semana, um cordeiro era sacrificado a cada manhã e outro no final do dia. Mas no sábado, esses sacrifícios eram dobrados. Êxodo 29, do 38 ao 46, números 28, do 1 ao 10. Uma vez que Deus reina supremo hoje e para sempre, podemos ser as pessoas que lhe desejam. O Salmo descreve as características dos fiéis que confiam num Deus soberano. Primeiro, um povo que adora. Salmos 92, do 1 ao 5. Honrar o sábado fazia parte da relação de aliança entre o Senhor e Israel. E era um sinal especial desse pacto. Êxodo 20, do 8 ao 11. Êxodo 31, do 12 ao 17. Neemias 9, do 13 ao 15. Que lembrava o povo de que Deus os havia livrado do Egito. Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Porém, o sábado também os lembrava de Deus o Criador. Gênesis 2, 1 ao 3. Gênesis 20, do 8 ao 11. E em sete ocasiões em Gênesis 1, o texto diz que algo criado por Deus era bom. O salmista acrescenta um oitavo item. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Os cristãos podem louvar ao Senhor por suas dádivas generosas na criação. Por sua salvação pelo sangue do Cordeiro e pela aliança de sua graça. Firmada conosco pela obra realizada por Cristo na cruz. A adoração deve ser a efusão natural de um coração que ama o Senhor e que dá o devido valor a quem ele é, bem como aquilo que ele fez por seu povo. Quer se use somente a voz, quer esta seja acompanhada de instrumentos, é possível expressar louvores a Deus e concentrar-se em seus atributos magníficos. Podemos adorar o dia todo, de manhã até a noite. Podemos começar o dia certo de seu amor e terminá-lo fazendo uma retrospectiva de sua fidelidade. Podemos olhar ao nosso redor e nos maravilhar com suas obras, inclusive com seu cuidado providencial e com a sua orientação em nossa vida. Podemos, então, nos voltar para sua palavra e sondar a profundidade de seus pensamentos incomparáveis. Quer sejamos tocados pela criação a nosso redor, quer pela escritura diante de nós, temos motivos mais do que suficientes para adorar e louvar a Deus, pois Ele reina acima de nós. O salmista volta a sua atenção para os inimigos do Senhor que transtornaram a vida do povo de Deus. Os adjetivos inepto e estulto também podem ser traduzidos por insensato, grosseiro, inculto, selvagem, sem valores nem discernimento. O insensato do salmo 14 encaixa-se nessa definição. Vê também salmos 49, do 10 ao 12, 20, salmos 94, do 8 ao 11. Pessoas desse tipo são como a relva, não têm raízes profundas e seu aspecto verdejante desaparece rapidamente. Salmo 95, 6 Os fiéis a Deus, porém, são como palmeiras e cedros. Versículo 12 O texto original fala de chifre no versículo 10, um símbolo de poder, sendo que Deus dá poder a seu povo para conquistar os inimigos. Salmos 75, 4, 5, 10 Salmos 89, 17, 24 1 Samuel 2, 1, 10 Lucas 1, 69 O óleo era usado para ungir pessoas especiais, reis, sacerdotes e profetas. Mas o salmista anônimo regozija-se, pois o Senhor ungiu para falar a todo Israel e louvar a Deus por sua vitória especial que o Senhor havia lhe dado. Deus quer ter um povo constituído de conquistadores. Romanos 12, 21 1 João 2, 13, 14 1 João 4, 4 1 João 5, 4 5 Apocalipse 2, 7, 11 17, 26 Apocalipse 3, 5 12, 21 Apocalipse 21, 7 E isso só acontece a partir do momento em que nos tornamos adoradores. Terceiro Um povo que floresce. Salmos 92, 12 ao 15 Os estúpidos e insensatos são como a relva. Versículo 7 Mas os justos são como árvores. Ver Salmos 1, 3 Salmos 52, 8 Provérbios 11, 30 Isaías 1, 30 Isaías 61, 3 Jeremias 11, 16 Jeremias 17, 8 Os perversos podem parecer árvores robustas, mas não duram muito tempo. Salmos 37, 35, 36 Salmos 52, 5 O verbo florescer, no versículo 7 Significa ser notável, expandecer Enquanto o mesmo verbo, nos versículos 12 e 13 Quer dizer, ser vitorioso, florescer abundantemente A tamareira, um tipo de palmeira, e o cedro, duas árvores imponentes. Eram extremamente valorizadas pelo povo do ente próximo. A tamareira, por seus frutos, e o cedro, por sua madeira. Ambas, também eram apreciadas por sua beleza, e podiam durar muitos anos. Nem todos os justos têm vida longa. Alguns, como Robert Murray Machain e David Brainerd, morreram extremamente jovens. Mas, em termos gerais, aqueles que obedecem a Deus, evitam um bocado de perigos e doenças Que podem causar morte prematura. A promessa de Salmo 91, 16 ainda vale para nós, como também a descrição do Salmo 92, 13 e 14 Permanecer verdejante e vicioso na velhice, não passar a vida se queixando e fazendo exigências É um sinal da benção especial de Deus Para uma descrição de um homem piedoso que, em sua velhice, é cheio de vigor, de frutos e de flores Versão 71 Podemos mudar à medida que envelhecemos Mas o Senhor nunca muda Ele é a nossa rocha Salmos 32, 4, 15, 18, 30, 31 É sua vontade para a nossa vida perfeita De modo que não devemos nos queixar